Olá mamãe, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Luciana Batista, diretamente do estúdio da Mega Gestante Bebê e o tema da nossa live de hoje é escolhendo um berço para o seu bebê. Eu vou mostrar aqui para vocês oito tipos de berço. É claro que tem muito mais, no mercado a gente encontra uma variedade muito grande de berço. Lá na Mega Gestante Bebê, então, nossa, tem lindos, um monte, cada um mais lindo que o outro. Mas assim, os principais quesitos, o que a gente tem que ver de mais importante na hora de comprar o berço é a segurança, o conforto e a funcionalidade. É claro, né? E na hora da escolha, é o estilo dos pais e o dia a dia deles é que vai definir qual é o melhor, né? Qual a melhor opção. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o primeiro berço, tá? Aqui, o primeiro berço. Esse é um berço tradicional, tá? Um berço tradicional, eu sou suspeita para falar, eu acho todos eles lindos, mesmo sendo o mais simples, é berço. Berço lembra bebê, bebê é fofo. Então, para mim, todos eles são lindos. Eu não tenho, assim, ah, eu não gosto desse berço, esse berço é feio, não. Eu acho lindo todos eles, tá? Mas assim, esse aqui é o mais simples, tá? E o mais econômico. Esse é o mais simples e o mais econômico. Ele, na verdade, o importante, né, mamãe, é ver se tem, se ele segue as exigências de segurança. Tá bom, mamãe? Então, é esse aí, é o mais simples, é o berço tradicional. Raíssa Sindra, oi. Oi, Raíssa, tudo bem? Compartilha a nossa live aí agora, tá bom? Para que outras mamães venham conhecer outros modelos de berço, né? Que eu vou mostrar aqui, cada um mais lindo que o outro. Tá bom, Raíssa? Então, o berço número 2, que eu trouxe para mostrar para vocês, é o berço mini cama. Então, ele, normalmente, ele é assim, né? Ele é um berço normal, comum, mas ele vira cama, né? É só tirar aqui a parte da frente, né? Desmontar algumas peças e ele vira uma caminha. Não é? Muito bacana, é bom que dá para usar mais tempo, né? E para aqueles bebês que já querem pular para fora, né? Que já querem pular do berço, então, a mamãe, quando percebe que ele já quer pular, é melhor já tirar logo, desmontar, fazer, né? Vira uma caminha e fica mais seguro. Não é mesmo? Então, esse dura um pouquinho mais, que aí vira uma caminha. Muito bom, né, mamãe? Então, vamos lá. Vou mostrar agora o terceiro berço, que é um berço multifuncional. Olha aí, ele é trocador, cômoda e bicama. Nossa, esse é completo, né? Show, né, mamãe? Então, o que acontece? Ele aqui tem uma cama e ele aqui tem uma cômoda, mas isso tudo aqui é desmontável. E assim, para aquelas mamães que têm dois filhos, né, que têm dois pequenininhos e têm espaço no quarto, né? Pode depois desmontar, que ele vira duas caminhas e essa cômodazinha vira um criado mudo, tá bom? Esse é o berço multifuncional, muito legal, né? Fábio Drê. Minha amiga Lu. Oi, Adriana, tudo bem? Que bom você por aqui, amiga. Compartilha a nossa live aí, tá bom? Então, vamos lá. O quarto berço, vou mostrar para vocês, é um berço de balanço, tá? Ele é bem bonitinho também, muito legal, né? E ele ajuda, né, o bebê a pegar no sono, né? O bebê ali sendo embalado, balançado ali, né? Então, no balanço, né, no meio do balanço ali, ele vai acabar adormecendo. Então, é bem legal esse tipo de berço também. E eu vou mostrar agora o quinto berço. É o berço Montessoriano. Gente, esse é bem interessante. Olha esse como é legal, né? É, ele é uma caminha no chão, né? O ideal aqui, a intenção aqui, é deixar o bebê bem à vontade, né? Que a criança tenha autonomia, né? No espaço que ela está. Para a criança ter uma certa autonomia ali, né? Então, eu achei legal também, bem bacana, interessante. Mostrar para vocês, né? Um estilo diferente, né? Uma caminha no chão, achei bem legal também. Uma decoração bem legal. Achei lindinho também, muito legal. Compartilha a nossa live aí, mamães. Tá? Marquem suas amigas para que elas também conheçam, né, os vários tipos. Olha, esse para mim foi novidade. Eu ainda não tinha visto esse não. É, Montessoriano, o nome. Legal, bacana. Gostei. Então, vamos lá. Vou mostrar o sexto berço aqui, que é o berço cegonha. Tá? A Marisa pergunta, vai ter promoção de berço? Marisa sempre tem, tá? Lá na Mega Gestante Bebê sempre tem. Muitas promoções, tá? Preço bom, qualidade, tudo da melhor qualidade, tá bom? Dá uma passadinha lá, que você vai ver que os preços são maravilhosos, tá bom? A Carla Batista pergunta qual é a loja. Então, lá tem dois estandes que vendem estes berços. É a BBX, tá? É um dos estandes. E a Peti Bebê, tá bom? Tem dois estandes lá que vendem esses tipos de berço. Cada um mais lindo que o outro. As mamães ficam lá enlouquecidas. Eu mesmo, né? Acho tudo lindo. Vaguilene Navegantes, adorando. Que bom, Lene. Você está aí também acompanhando. Então, vamos lá. Compartilha a nossa live. Marque suas amigas aí, tá bom? Para que elas também conheçam os outros tipos de berço, né? Que há no mercado, né? Porque a gente vê muito tradicional, né? Por aí. Mas a gente nem sabe, né? Eu mesmo nem sabia que existia esse tipo de quartinho assim. Gostei muito. Achei o máximo. Se eu tivesse um outro bebê, eu ia aderir esse aqui. Muito legal, né? Então, vamos lá. Número seis. O sexto berço é o berço cegonha. Esse também achei muito interessante, né? Aquele tipo de berço que dá para ficar ali, do ladinho da mamãe, do papai, no quarto, né? É o tipo de berço que dá para ficar por ali. E com o movimento dele, o movimento dele é similar ao do útero da mamãe, né? É similar ao útero da mamãe. Então, é porque, né? Deve mexer de maneira circular, ir para frente e para trás, enfim. Então, ele é bem legal também. Mas a duração dele é até três meses, tá? Não cabe um bebê maior não, tá? Até três meses só para usar esse tipo de berço. Tá bom, mamãe? Compartilha a nossa live aí, marque as suas amigas. Nani Rodrigues, queria tanto ter condições de comprar esse berço multifuncional que é desmontável. Bicama com cômodo e trocador. É isso mesmo. Porque tem um de um ano e oito meses e vou ganhar uma em julho. Olha, verdade, né, Nani? Então, olha, tem umas promoções bem legais lá na Mega Gestões. Por que você não vai lá dar uma olhadinha, tá? Vai lá, verifica. Lá tem várias opções de pagamento, né? Você pode parcelar, né, também. E é assim mesmo. E vamos que vamos. É assim mesmo. Eu tenho três, eu sei como é complicado, né? A gente manter três, né, e ter berço para todo mundo, e caminha para todo mundo. Mas pode ir lá dar uma olhada. Eu te garanto que os preços lá, os preços são ótimos, tá bom? A qualidade é boa e você pode parcelar também. Tem outras formas de pagamento, tá bom? Vamos lá para o sétimo berço que eu vou mostrar para vocês. É o berço Moisés. Berço Moisés. É muito lindo esse, gente. É muito fofo, né? Então, esse é um dos que também dá para ficar ali do ladinho, do lado da cama da mamãe, né? E pode estar movimentando também pela casa. Acho que não tem problema nenhum. Para ficar mais próximos dos pais, né? Também ele é só para os primeiros meses, né? Não dá para colocar um bebezão aí, não. Tá bom, mamães? É só para os primeiros meses, tá? Lindo, uma graça também. Beatriz Pereira. Tem o berço portátil? Boa, Beatriz. Vou mostrar o berço portátil agora. Arlete do Nascimento. A meia-feira. Ah, a feira é maravilhosa. Com certeza as mamães ficam enlouquecidas lá. Dá vontade de levar tudo para casa. É tudo lindo. E obrigada, Arlete, aí por estar comentando, né? O Elogiando a Feira. Compartilha a nossa live aí para que outros mamães também tenham conhecimento aí da Mega Gestante Bebê, que é a melhor feira de bebê e gestante. Tá bom? Então, vai ter agora no Rio Centro, tá? Começa dia 16 e vai até o dia 21 de maio. Tá bom? Começa numa terça e vai até domingo. Tá bom? Priscila Figueiredo. Estou esperando a do Rio Centro. Isso aí, Priscila. Tá aí. Tô te dando a informação aí que vai começar a feira em maio, a partir do dia 16 até o dia 21. Tá bom? Horário de funcionamento das 14 às 22 horas. Tá bom, Priscila? Então, agora eu vou mostrar o oitavo, que é o que a Beatriz... Acho que era a Beatriz. Que tava pedindo pra ver o berço portátil. Beatriz Pereira. O berço portátil, então, é o último que... Eu não sei se você tava imaginando esse, Beatriz, porque tem vários outros modelos de berço portátil. Eu separei esse porque, assim, é um pouquinho diferente. E, assim, pra aqueles papais que viajam, né? Mamãe e papai que viajam muito. Então, não dá pra ficar carregando um berço muito grande pra cima e pra baixo. Vai muito pra casa da vovó. Apesar de que na casa da vovó dá pra ter um berço também, né? Que tem... Mas, enfim... Esse berço é bem prático, né? Ele monta, desmonta, abre e fecha. Então, eu achei interessante estar mostrando esse aí. Bem legal também. Tem lá na Mega Gestante Bebê. O custo dele também é mais baixo, né? O custo é mais baixo, mais econômico. E, enfim, é isso aí. Que lindo berço Moisés, Priscila Figueiredo diz. Isso, é mesmo, é lindo. Todos eles são lindos. Joyce Fraga. Que lugar é a loja? Ah, fica na Mega Gestante Bebê. O stand é a BBX, né? Tem o stand da BBX que vende lá vários tipos de berço. E tem também a Petite Bebê. Tá bom? Priscila Figueiredo. Que lindo berço Moisés. É lindo. Desculpa, eu tô repetindo aqui. E a Marcele Ribeiro, por que não fala os preços? Ô, Marcele, olha, a quantidade de berços é, assim, muito grande. Tem vários tipos de berço, vários modelos. Cada loja tem a sua maneira de fazer lá o preço, enfim. Então, fica um pouquinho complicado eu dar o preço de cada um aqui, tá bom? Mas, assim, eu me preocupei em trazer mesmo as novidades, né? E de estar mostrando tudo isso pra vocês. Mas, o preço varia muito, né? De feira pra feira, né? Tem a nossa crise aí econômica e tudo mais. Então, né? De um tempo pra outro, né? Às vezes aumenta. Enfim, é complicado eu ficar dando preço aqui porque pode mudar, né? Daqui a dois meses aumentar. Então, por isso é complicado. Tá bom? Mas, enfim, chegamos ao fim da nossa live de hoje. Hoje, muito legal, né? Os tipos de berço. É, Nani Rodrigues, obrigada, querida. Mas, além desses dois berços, só o meu... Ah, do bebê. Ah, tá. Aquela moça que tem os dois bebês. É, mas, além desses dois bebês, só o meu esposo trabalha no momento. É, complicado, né? E ganha pouco, infelizmente, né? Nós pagamos aluguel e tal. Estou orando para que Deus possa nos abençoar. Abençoar, com certeza, Nani. Isso aí. Fé, tá? Esperança que tudo vai melhorar. É, ah, e parabéns pelos seus três filhos. Ah, muito obrigada. É, não é nada fácil. É bem desafiador ter três filhos nesse momento, né? Que a gente está vivendo no país. Mas é muito gratificante. É muito gratificante. Eu amo, amo, amo eles, assim. E... É, tudo de bom. Só quem tem, sabe dizer... Só quem tem três filhos, sabe dizer como é, né? Mas, a gente vai levando. É assim mesmo. Com fé em Deus, a gente vai, né? Independente da sua fé, né? A fé move montanhas, né? Então... É, a Dayana Lima. Vocês têm previsão de quando terá outra feira? Então, eu já disse aqui anteriormente, né? A feira vai acontecer no Rio Centro, de 16 a 21 de maio. Tá bom? Começa numa terça e acaba no domingo. E ela está acontecendo agora em São Paulo também, tá? Para as paulistas aí, ó, mamães, tá? Ela está acontecendo, já está acontecendo em São Paulo, nesse momento. Tá bom? É... Vai do dia 29 a 7 de maio. Não, 29 de abril a 7 de maio. Desculpa. Tá? 29 de abril a 7 de maio no Shopping Arikanduva. Tá bom? Então, muito obrigada para vocês que comentaram, que interagiram aqui comigo, né? Muito obrigada. Compartilha a nossa live, que ela fica gravada aí no Facebook, tá? E chegamos ao fim da live. Tchau, tchau. Até a próxima.